Gente, eu quero avisar vocês que dia 6 de outubro, o grande evento de adoção no Barra Shopping Rio de Janeiro. Tô chegando! O mais importante na adoção é a personalidade do animal com o seu estilo de vida. Então os nossos voluntários são treinados para tentar achar, por exemplo, uma pessoa que é mais sedentária, melhor um cachorro mais calmo, não é exatamente só o tamanho. Às vezes um cachorro pequeno pode ser muito mais ativo do que o maior. Então as pessoas têm que escutar a nossa experiência para a gente conseguir que a adoção seja um sucesso. A gente espera que as pessoas tenham muito amor no coração, venham sempre a conceito e deem espaço para o amor entrar.